Galera, vocês não vão acreditar, passando aqui para anunciar que no ano de 2023, nos concursos Petrobras e Transpetro, nós conseguimos aprovar 549 alunos. Na época, nós tínhamos 2 mil alunos, vocês tinham noção? Para cada 4 alunos, nós aprovamos 1. Gente, isso é um número absurdo, mas é o número de um curso que faz um trabalho sério, tá? Um trabalho de verdade, um trabalho de coração, que tem excelentes profissionais e que realmente pensa no futuro e na aprovação dos nossos alunos. Confere comigo então os aprovados, vem! Esses são os nomes dos aprovados na Petrobras, beleza? E por último, os aprovados na Transpetro. E como de costume, olha a galera aí, fazendo W. Olha só, até a árvore tá me ajudando a fazer o W aqui. E você, vai fazer o W quando? Vem, 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 vem.